Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Voltando aqui mais uma vez nesse domingão pra analisar. A gente fica analisando só os jogadores e tudo mais, questão técnica, questão tática. Vamos analisar um pouquinho também do que vem pensando o professor Autori. Então vou tentar, depois de cada jogo, sempre fazer um react, como a linguagem do YouTube basta de dizer, das coletivas do Autori, né? A gente não tem os repórteres na coletiva, só a parte de imprensa do clube, ou a assessor de imprensa do clube e o Autori, mas eu vou tentando aqui trocar uma ideia, vou botar o volume aqui no máximo pra vocês conseguirem ouvir. Vou pausando, falando, pontuando o que eu acho que tem que acontecer. Então vamos lá, vamos ver o que o Autori tem a dizer sobre a derrota contra o Fluminense, porque técnico não fala só em momento bom, né? Técnico fala em momento ruim também. Só pontuando, antes da resposta do Paulo Autori, eu já tinha falado que era um bom jogo pra se levar um já já, já que o Reinaldo tava machucado, aí você tinha no banco duas opções de mais velocidade, mas que não vivem uma grande fase. Já tiveram fases melhores com a camisa do Atlético, que são Fabinho e Jeúvan, então o Autori acabou tirando o Carlos Eduardo, acho que acabou optando pelo Canezinho, que já fez bons jogos ali pelo lado direito, como o Ala, mas você não tinha aquele cara incisivo, aquele cara do um contra um. Vamos ouvir o que ele tem pra dizer. A ideia é... As pessoas que analisam não terem ideia do que é o desgaste de um jogador, um jogador a menos de um jogo difícil contra o River, de viagem, então justamente pra poder, pra se comunicar o que o Voutor da Covid teve que sair, são situações que a gente tem que ficar atentos, e infelizmente a perda do jogador acarretou um esforço a mais no momento que não deveríamos passar por isso, por tudo aquilo que tem sido essa sequência. A segunda pergunta. Então ele fala que é pela sequência, a gente entende que o Atlético vem num momento de jogos muito desgastantes, né? Tanto aquela saída da crise que a gente precisou ganhar quatro jogos ali, e o Atlético se desgastou muito tanto nos jogos mais difíceis como foi contra o Atlético Mineiro, quanto nos jogos mais simples quanto foi contra o Goiás, o Atlético se desgastou bastante, o Carlos Eduardo foi ter essa chave disso tudo. Mas aí fica o questionamento. Por que não levaram já já? Por que essa restrição em relação ao time sub-20? Beleza, estão disputando uma competição, mas o time principal é o principal intuito ali do clube, né? Se você ganhar 15 títulos na base, nenhum no principal, essa temporada não foi grande coisa. Então acho que vale ficar ligado nessa questão. Poderia botar o Jorginho, que é um jogador que não atua há muito tempo, e já atuou pelo lado esquerdo no Atlético Goianense nesse Campeonato Brasileiro, e foi bem. Acho que a opção do Autore realmente não foi das melhores, mas dá para entender todo esse cenário de... Pô, o time vem de uma sequência muito desgastante, né? São jogadores que passaram por um confronto muito complicado contra o River Plate. Mas enfim, acho que daria para fazer diferente, principalmente com a opção do Jajá, já que a gente não tinha o Reinaldo, que hoje é o principal... Não é substituto, mas é o principal concorrente ali do Carlos Eduardo, com esse jogador de velocidade. Você dissera quando o jogo do Rio o Atlético tem informação de buscar uma vara na Libertadores. Então, o jogo de hoje era contra o adversário direto. Nessa derrota muda alguma coisa? É hora de olhar primeiro para a turma de baixo? Ou segue a pedir tanto que o seu piloto do Atlético é lá em cima? Cara, essa pergunta falando sobre Libertadores é essencial, porque eu falei aqui no canal desde sempre. vamos tomar cuidado com as expectativas. Quando você tem expectativas desalinhadas com a realidade, a frustração chega. E a briga do Atlético nunca foi Libertadores. Eu sempre falei isso aqui. Pô, você passar um campeonato tranquilo indo para a Sul-Americana ano que vem tendo momentos ali de poder potencializar jogadores, receber jogadores jovens, consolidar referências. Seria o ideal. É parte de um processo. Mas Libertadores talvez seja um salto muito maior do que esse processo precise. Então, eu acho que a gente precisa alinhar muito bem essa expectativa. A briga do Atlético não é pela Libertadores. Permanência na CNA. Reclassificação para a Sul-Americana. o que o autor tem a dizer. O início do jogo do Atlético foi de que? Acho que ali o que eu não conversei com jogadores, achei que começamos o jogo muito bem, tornamos as coisas menos difíceis e aí perdemos um pouco de competitividade. Isso é uma lição que tem que ficar. Para o jogo, você poderia gerir de uma maneira muito mais inteligente do que nós fizemos. Ou seja, a equipe estava bem, fez um gol muito bonito da maneira como aconteceu. Continuou jogando e pensando que as coisas pudessem acontecer de maneira passada. Foi um erro nosso e já conversamos com jogadores e que no futuro ainda pode se repetir. É jogo que você podia ter gerido de uma outra maneira e ter facilitado muitas coisas para nós próprios. Mas aí que está. Por que você perdeu essa competitividade? Por que você começou bem e caiu? concentração? Acho que o jogo vai ser fácil demais? Desgaste? Ficam algumas perguntas assim, porque não é normal você começar. O Atlético realmente começou o jogo bem, mas desde cedo o Fluminense chegou no gol. Acho que fica uma crítica à escalação com o Eletor Richard. Não deu certo, deixou o time vulnerável e, enfim, outras questões que a gente viu. Então, acho que não passa só por uma falta de comportamento. Acho que a ideia que ele tinha botando dois volantes mais cautelosos não deu certo. Até pela fase que vivem esses dois jogadores. Vamos continuar ouvindo. Agora a pergunta do João Guilherme da Rádio Cap. A partir da expulsão do Thiago Eleno ou do outro jogo no Maracanã. O que faltou para suportar a pressão do adversário que não jogou na Rádio Cap. A expulsão do Thiago Eleno realmente foi essencial para a gente disputar o jogo contra o Fluminense. Acho que ninguém tem dúvida que se não fosse essa expulsão poderia ser diferente apesar do Fluminense já estar melhor no jogo quando o Thiago Eleno. A questão não é um jogador a menos apenas. A questão é aquilo que tem acontecido com a equipe da sequência de jogos e ao perder um jogador o esforço aumenta. e aí você tem que tentar de alguma maneira equilibrar isso em termos de jogadores com maior frescura física. Também tinham 20 jogadores que estavam voltando da Covid pelo caso do Agne, o caso do Nicão, o caso do Santos, o próprio embora o Santos seja um goleiro não tenha todo desgaste assim, o próprio Canezinho que estava voltando. são situações em que as circunstâncias todas pesaram, mas o que pesou mais foi o nosso erro estratégico de começar o jogo muito bem com as coisas acontecendo conforme a gente projetado, a equipe atuar bem, faz um jogo com uma jogada muito bem trabalhada, continua no jogo, mas depois perder um pouco o nível competitivo, talvez pensando que as coisas fossem continuar e as coisas só continuassem, só iriam continuar se nós continuássemos a ser aquilo que fomos até a expulsão do Thiago. Mas aí que fica também o questionamento, Paulo, a gente sabe do contexto físico, do contexto em geral que o atlético passa ao longo da temporada, mas não é um estábulo para o time perder a competitividade, poder de concentração precisa ser alinhado, o poder de concentração do time não pode sumir depois que o time faz um gol. Fez um gol, excelente, mas aí as coisas precisam continuar caminhando, é normal você recuar, mas o saber sofrer de maneira excessiva acaba sendo algo que pode prejudicar o time, pode prejudicar uma boa vitória, uma boa partida, mas ressalto, o Fluminense já tinha equilibrado, estava até melhor antes da expulsão, o Santos já tinha feito uma defesaça no comecinho no chute do Michel Araújo, já tinha pegado o pênalti, o Fluminense já tinha empatado, então essa superioridade nunca aconteceu, o Atlético fez um lance muito bonito, o Atlético claramente desgastado, isso foi potencializado também pela expulsão do Thiago Heleno, mas não vamos enganar, não vamos enganar, o Atlético poderia ter feito um jogo melhor, vai ter uma semana inteira agora para se preparar com o jogo contra o Atlético primeiro, que vai ser um jogo que o Atlético vai correr muito atrás da bola, vai correr muito. Segunda pergunta do João Guilherme, o que podemos destacar de positivo ao longo da partida? Boa pergunta. e a semana cheia com todo o esperado tempo para treinar e aprimorar para o próximo jogo? Vamos tentar aproveitar recuperando alguns jogadores que estão nessa sequência que eu me referi anteriormente e treinando aqueles que estão voltando da Covid, o grupo está muito heterogêneo em termos de forma desportiva, não só nós, todos os clubes. ponto legal esse de tem jogadores que estão muito melhores que outros, pela resistência física, por questões naturais. Às vezes, não é nada relacionado ao clube. Tem suas equipes passando por problemas de Covid e de natural de positivo, muito pouco, que foi o início do jogo que eu me perigo. A autora é muito sincera. Nós temos que entender e aí ficou uma grande lição que depois de fazer um jogo tão competitivo e o nosso desafio era esse. Começamos o jogo bem, era uma teta e aí abaixamos um pouco a guarda. Isso foi fatal. Agora duas perguntas ao Mônio Figueiredo da Rádio do Alvadeiro. É o seguinte também, a gente tem que pensar um pouquinho com a cabeça do jogador, com a cabeça do profissional que está ali dentro. Quando ele vai para o Vigianeta pegar o River Plate podendo se classificar depois de um bom jogo em casa, rola um pensamento e eu não estou falando que é certo e nem que é errado também. Eu só estou falando que existe esse pensamento. Pô, a gente pode fazer história aqui. Esse jogo é o que eu sempre quis jogar, sabe? O golpe é um jogador jovem que atua contra o River, o Lucas Halter. O Halter é até o jogador mais experiente, mas enfim, é o jogo que o cara sonha em jogar na base. O Léo Cittadinho é o sonho que o cara... É o jogo do sonho do cara. Então ele vai se dedicar mais contra o Fluminense, aí você ainda sai ganhando um relaxamento natural. Esse relaxamento que não pode acontecer. Isso é claro. Esse relaxamento não pode acontecer. Vamos continuar ouvindo o autor. Então, o que você já perguntou, o quanto o fato de estar com o homem a menos na exerção final do primeiro tempo influenciou no resultado? Não, não. Há vimos vários jogos. Isso é óbvio, né? Nós mesmos, nós já fizemos jogadores com a menos, isso não foi determinante para se perder. É óbvio que o ano de gasto, pelo caso do Eduardo e o Pérez que estavam com o Corapone a menos, se desgastaram mais. A ideia era refletir um pouco com o Léo que teve muito bem no jogo da Argentina por aquele lado. Ele botou um jogador fresco para o Canezinho que também fez no último jogo com muito nível contra o Atlético Mineiro. É, olha como já fica a ideia que o Autor vê o Canezinho jogando pelo lado e o Nicão como o segundo atacante. Então, a galera que vê ali a escalação que o Atlético solta esquece. Então, 4-4-2 com um jogador de mais velocidade por um lado e um jogador mais de meio campo pelo outro. Cadu, Reinaldo ou enfim Fabinho pela esquerda e Cittadini, Canezinho e o próprio Nicão pela direita. Então, dá para ver esse contraste entre os dois jogadores de lado e sempre um jogador acompanhando centroavante o Nicão e Kaiser ou Cittadini e Kaiser. Cittadini chegou muito bem para finalizar o lance contra o Fluminense. Sempre com a sequência toda e mais o fato de jogar com o homem a menos pesou bastante a nossa performance em termos gerais. Não só no aspecto físico, mas tático também e estratégico. Agora, a última pergunta, mais uma pergunta que eu muito tive nela. No segundo tempo, a do Néstor não teve nenhuma finalização, diferente da hipatricial que o time ou mais. A que se dera essa diferença de rendimento nos dois tempos? Tem a ver com a primeira pergunta que você fez eu entendi. O adversário, nós sabíamos que eles estavam com o homem a menos que vinham para cima de nós, não conseguimos sair por uma série de motivos. Então, essa pergunta está intimamente ligada à primeira pergunta. Rapaziada, acho que não vai ter nada mais que o Valcúlio possa acrescentar. Acho que ele ficou insatisfeito. É legal ver um treinador falando que a tática não deu certo, que a estratégia não deu certo, não botar a culpa no destino, porque não foi culpa no destino. O Atlético realmente não fez uma boa partida, mas é interessante você ver que um treinador, que a nossa maior autoridade ali no campo tem noção clara e cristalina em relação a isso. Mas é isso, é aprender com o jogo. Acho que o Atlético teve uma questão física muito gritante contra o Fluminense, mas ficou com os questionamentos. Por que não aproveitar mais a base? Teve um tweet, que eu não lembro de quem foi, mas eu vi ontem, que o Marcos Paulo com 19 anos desequilibrou o jogo ontem, porque o Jajá com 19 anos não poderia receber uma oportunidade. Não só o Jajá, Cauã, Edu, dá uma oxigenada no grupo com o Sub-20 que vem tão bem. E dane-se o Brasileirão Sub-20. Cara, dane-se o Brasileirão Sub-20. O que importa é o profissional e a gente tem jogadores tão talentosos, por que não aproveitar esses jogadores talentosos? Por que não aproveitar o que hoje o Atlético tem de melhor que são os seus jovens? Porque se eu perguntar para cada torcedor do Atlético, o que mais empolgou vocês em 2020? Eu tenho certeza absoluta que a maioria vai falar tanto o time de aspirantes no Campeonato Paranaense que chegou a fazer duas partidas contra o Sub-17 ou Sub-20. Então, fica esse questionamento, por que não Jajá, por que não Ramon, por que não Edu, por que não, enfim, jogadores que poderiam ser muito úteis, levando em consideração as próprias declarações do outro olho, né? O time estava cansado, que o time precisa, precisava de uma oxigenação, então acho que isso fica muito claro. Beleza, rapaziada? Então é isso, o primeiro react depois de cada jogo provavelmente teremos isso aqui. A gente ainda volta hoje para trocar uma ideia no final da rodada para analisar a tabela e tudo mais. Show? Tamo junto, é nóis, viu?